Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venho aqui a esta tribuna, senhor presidente, para chamar a atenção, para provocar a mesa diretora desta casa, o presidente do Congresso Nacional, para que o Parlamento Brasileiro, senhor presidente, do ponto de vista institucional, não se cale, não se omita, não se acovarde diante desta escalada autoritária, dessa retórica golpista, que diariamente faz parte da rotina do presidente da República, dos seus filhos e das pessoas próximas ao presidente da República. Bolsonaro sempre foi um inimigo da democracia, Bolsonaro sempre desprezou a Constituição Federal, sempre foi um bajulador da ditadura, de torturadores, mas uma coisa, senhor presidente, é o Bolsonaro cidadão, esse indivíduo que, do ponto de vista das suas opiniões, sempre demonstrou a sua veia autoritária, reacionária e assim por diante. No entanto, senhor presidente, esse indivíduo hoje ocupa o cargo de presidente da República. Não é possível que nós possamos assistir e ficarmos em silêncio diante de uma figura que diariamente afronta a democracia e esse próprio Parlamento, senhor presidente. No momento em que o Bolsonaro, ontem, mais uma vez, afronta a decisão deste plenário sobre a questão das regras das eleições, ele estimula na sociedade um sentimento que nós não podemos assistir calado, senhor presidente. Neste momento, é o Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal, é o STJ, que assume no Brasil a defesa da Constituição e da defesa da democracia. Isto é muito estranho, porque historicamente foi esta casa, foi o Parlamento Brasileiro, mais do que ninguém, a voz que se levantou em defesa da democracia, de denúncia da ditadura, de denúncia de todos aqueles que de uma forma ou de outra tentaram atentar contra a nossa Constituição e contra a democracia. E eu pergunto, senhor presidente, esta casa não vai se manifestar do ponto de vista adicional? O Congresso Nacional vai se calar, senhor presidente? É inaceitável. E neste momento histórico que o país vive, o silêncio é cúmplice. A omissão é cúmplice desta escalada que precisa ser denunciada e precisa ser contida. Senhor presidente, eu tenho assistido manifestações atos que, diariamente, levantam a hipótese de que nesses atos que estão sendo convocados, e até uma situação patética, o presidente da República disse que foi convidado para os atos que ele mesmo está convocando. Eu tenho escutado ameaças de todo tipo. ameaças à ordem constitucional, ameaças à democracia e mesmo ao Parlamento, senhor presidente. E eu quero aqui chamar a atenção que cabe ao presidente dessa casa, cabe ao presidente do Senado Federal adotarem as medidas necessárias para preservar a democracia e o Parlamento, senhor presidente. Não esperar que alguma coisa possa acontecer, nosso líder é o Vino Bogaz, para depois ter uma ação. Não! Nós temos que nos antecipar. Queremos assistir o que aconteceu nos Estados Unidos no Capitólio dia 6 de janeiro? É isso que nós queremos assistir? Nós queremos flertar, senhor presidente, com o ambiente de quebra da normalidade democrática? É responsabilidade do presidente desta casa, do presidente do Congresso Nacional, adotar as medidas necessárias para defender a democracia, para defender a Constituição e para preservar o Parlamento brasileiro. Nós, do Partido dos Trabalhadores, senhor presidente, queremos aqui publicamente reafirmar com o país o nosso compromisso com a democracia, mas, ao mesmo tempo, chamar a atenção de que não é razoável, não é possível que se naturalize a conduta do presidente da República, que, diariamente, faz questão de afrontar a democracia, a Constituição Federal com palavras autoritárias, agressivas e violentas, absolutamente incompatíveis com o cargo que ele ocupa. e qual é a crítica do presidente da República? Qual é a inconformidade do presidente da República? É que existem investigações no Brasil sobre quem financia e articula as ações contra a democracia? quem financia e articula o gabinete do ódio e as redes de fake news? É porque ainda existe nesse país o mínimo de investigação que todos os dias avançam e que revelam relações dele e com a família, com o crime organizado, com as milícias e assim por diante? Contra o que se insurge o presidente da República? Contra o que se insurge o presidente da República? contra aqueles que se dispõem a levar adiante uma investigação contra esses que nunca tiveram apreço pela democracia e que hoje investidos de cargos públicos muitas vezes se utilizam das próprias estruturas que dispõem para incentivar, para financiar, para apoiar ações de grupos organizados claramente de forma criminosa agindo contra a Constituição e contra o Estado Democrático de Direito. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, esse país sofreu muito para reconquistar a democracia. Muitas vidas foram perdidas para que nós pudéssemos superar o período da ditadura, reconquistássemos uma democracia e tivéssemos uma Constituição. Nós não podemos tolerar, eu fico imaginando se nós tivéssemos presidido nesta casa, deputado Elvino Bolgás, uma figura como Ulisses Guimarães, se nós tivéssemos, deputado Renildo Calheiros, figuras como Teutônio Vilaela, como Mário Covas, se algum deles estaria calado neste momento, diante desta vergonha para o país e para o mundo que são as manifestações cotidianas de apreço à ditadura e de desprezo à democracia que o presidente da República nos obriga a ouvir. Jamais, jamais este plenário que se chama Ulisses Guimarães pode aceitar calado esta escalada de desprezo a tantos quantos lutaram neste país para derrotar a democracia, para derrotar a ditadura e reconquistar a democracia. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui fazer um apelo à mesa diretora desta casa, ao presidente do Congresso Nacional que honra a história deste Parlamento. Não é razoável, não é possível que num momento como esse é o Poder Judiciário que assume a frente da defesa da democracia. eu vejo a OAB se manifestando, eu vejo editoriais dos grandes jornais, eu vejo muita gente falando, mas eu vejo um parlamento calado, acovardado e a omissão neste momento é sinônimo de cumplicidade. Peço a vossas excelências, peço a mesa diretora, peço ao presidente desta casa e do Congresso Nacional que não se calem neste momento, que façam valer mais forte a voz da democracia e que denunciem e que se insuljam contra tudo isso que este presidente vem pregando. Tempo de liderança do PSC, deputado Atoni. Peço tempo de liderança do PSOL também quando possível, presidente. Depois do tempo de liderança do PSOL, deputado Talíria. Depois da deputada Talíria, eu vou votar as duas urgências e nós ouviremos os líderes inscritos.